O trem, o bitelo Nossa, vale muito grande Nossa senhora Apertado Galera Esse é monstro Olha só, Gustavo Rapaz, menino brabo Ah, moleque Agora sim, eu pokei Você é louco, duro Aí, Gustavão O trem Esse deu um quilo, tá? Aí, galera, olha Olha só, cara Bonito demais Não sei se é macho, se é fêmea Bonito demais, cara É louco, Gustavo É nóis, garoto Rapaz Essa vara é difícil de puxar o tucunaré, hein Tamanho desse monstro também dessa vara Cata uns camarão ali e joga aí de novo, galera Fica na expectativa aí, ó Vai rolar o peixe do tucunaré monstro aqui Que monstro, velho, tá Bora, velho Deixa eu bater Será que escapuliu? Não, tá aqui Tá preso Seu fogalho escapule Não, seu fogalho escapule Caraca, velho Tá aqui ainda Vitela, hein É grande É grande, tá, Gustavo? É grande? Tinha escapulido já Olha só, galera Esse é bonito, hein Olha só Que show de tucunaré Não corta não Rapaz, não imaginava que ia pegar uma traíra Traíra Vamos aí, galera Vixe, todo embaçado aqui pra ir Acho que melhorou Trairinha Aí, Gustavo Traíra Vai, garota Calma Não dá nem tempo, velho Poca fora Não dá tempo, não Quero esperar ela descansar, mas Deixa eu sair Caraca, velho Tinha que ir lá Vou ter que ir lá Acarar Caraca Olha o tamanho dessa cara, Gustavo Nossa Que sepa, Gustavo Olha só, galera Tamanho dessa cara Que linda Olha aqui, Gustavo Cheguei Caraca Tá suja Tá suja a lente Rapaz Bonita demais, hein Cara, olha Cara bruta Caraca Tirei pra mim Deixa eu fazer com o outro Vou botar um zão aqui Vai perder Mostra aqui Rapaz Bonita mesmo, hein Cara Bonita, cara Deixa eu pegar o outro aqui Que tá pegando Peguei Peguei Nossa Tá filmando? Tá filmando Aí, galera Tucunarézinha aqui É o trem Caraca, velho Aí, galera Que show de bola de tucunaré Começou a sair, hein Tão quietinho aqui pra não poder Ai, caramba Eita Vem cá, garoto Vamos ter que levar isso aqui pra comer Mascou a guelra dele O anzol pegou na guelra, galera Eita, dó Se eu soltar, ele vai morrer Tão, Gustavo Aí, galera Pegou na guelra dele O anzol engoliu tanto Que pegou na guelra Chegou e sangrou Muito lindo, gente Olha Caraca, velho É show demais Então, Gustavo Guarda ele aí Pegou 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 na ré Grande, tá? Grande Grande Carababuna É carababuna Segura Segura certinho ela Segura Vai estar escapulindo Carababuna, cara Tá na pelinha, Gustavo Se ela se bater Ela escapou ali Nossa Vai escapulir Pega ela certinho aqui, ó Pra nós mostrar ela Vai escapulir Tá na pelinha Caraca, carababuna Aqui, velho Rapaz, se nós tivéssemos trazido O balde, hein Pega na boca dela Ela não morre, não? Não, tem dente, não Pega na boca dela Tira o anzol Tem dente, não? Tem não, pô Segura na guia Pra mostrar, galera Tem dente, não, pô Tem, pô Se machuca, não Caraca, Gustavo Pegou carababuna Galera, eu tô falando baixinho Pra não espantar o canto Cadê minha bolha? Ela tá aqui Mostra aí Mostra pra galera, hein Meu garoto Tira a molha Só que linda, velho Linda, linda, linda Pretinha Pretinha, linda Perfeito Nunca vi uma dessa, não, cara Nunca vi, não Caraca, velho Gustavão Nossa, velho Pera, o Helvin já pegou um Um tucunaré bruto aqui De cem quilos Esse é o Rodrigo Opa Peguei Peguei Tucunarézinho O caramba Pensei que era um grande, tá? Tucunarézinho Opa, pensei que era um bitelo, tá? Puxou, mas puxou bonito Na pelinha Pelo menos aqui não tem abelha, né, Rodrigo? É Pelo menos aqui não tem abelha, hein, galera Tucunarézinho Tá ali ainda É outro Rapaz, aqui tá cheio de tucunaré Sobrou um camarão ainda Olha lá Olha lá Esse é tudo no meio do capim e agulha ali Olha lá Esse é grande, hein Grande, olha o tamanho Pegou minha linha Pegar Caraca, velho Tucunarézinho, galera Rapaz, tá cheio Acabala que a gente pega um grande aí, olha só Tem bastante Tem bastante, Rodrigo Vai, garoto Olha lá, olha lá Esse é grande Rapaz, maiorzinho esse aqui Aquele que tava pulando, Helbert Calma, garoto Aí, galera Tucunarézinho Lindo demais, cara Quero pegar um Quero pegar um amarelão Olha esse tucunarézinho Tem tempo que não pega Rapaz É gostoso demais Massa demais pegar esses bichinhos Garoto Sai igual um tiro Peguei Peguei um acará Acará? Aham Encostaram aí, então Agora mais camarão Caraparanaense Grandinha, cara Fui Focou fora Já foi E aí E aí Obrigado.